O que é o professor de Ashtanga? Que a humanidade é cíclica, então ela sempre vai ter um tirano, um rei ruim, guerras, a natureza humana é muito conflituosa e aí sempre surge a pergunta, será que a ioga seria capaz de transformar isso? Um monte de jornadas e um monte de trabalho. Para mim era uma incógnita e um pouco um desafio como filmar um documentário, para mim não fazia muito sentido fazer um documentário que não pudesse ter um apelo estético interessante também. E aí quando eu vi as fotos do Michael e quando o Heitor me falou que queria fazer um documentário sobre o Michael e sobre yoga, eu entendi que sim, que era um projeto que tinha possibilidades estéticas boas e que não seriam gratuitas, seriam narrativas também. O Michael numa praia na Paraíba, no Réveillon, quando ele estava editando as fotos do livro. Um ano a gente se conheceu, falou, se aproximou através de um produtor, que é cunhado dele, um produtor pernambucano. E aí um ano depois ele estava na mesma praia, no mesmo Réveillon, só que um ano para frente, com o livro pronto. Esse livro que foi editado pela Tarsen, que organizava esse material dessa pesquisa que durou dez anos. E aí quando eu estava na praia, o produtor, que é o Alci, me procurou e falou, olha, vê esse livro aqui, vamos fazer um documentário sobre isso? E aí eu falei, isso é interessante, eu li o livro, o livro é maravilhoso, fotos incríveis. E no dia seguinte eu estive com ele, e ele perguntou, e aí, o que você acha, o que você achou, o que poderia? Eu falei, olha, você poderia abordar de duas maneiras isso, a gente fazer um ponto um, né, recontar e reconstruir a tua história, né, na feitura desse livro, né, tipo. E o ponto dois é dar voz para essas fotografias, né, tipo, ver o que é que esses, vamos dizer, gurus da yoga, e dessa tradição milenar, o que é que eles teriam para falar para a pessoa de hoje, né, para nós, homens e mulheres contemporâneos que estão com angústias e ansiedade dessa vida, o que é que essa tradição que tem milhares de anos poderia nos ensinar? A gente filmou com a Mira, da ARRI, que é uma câmera que eles têm basicamente para isso, para documentário, e que foi muito bom para a gente, porque de fato é uma câmera muito fácil para se filmar um documentário, você consegue operar ela sozinho e ao mesmo tempo ela entrega a qualidade de uma Alexa, é o mesmo sensor, então você tem muita qualidade, muita latitude e ao mesmo tempo muita facilidade de trabalhar sozinho. Eu tinha um assistente só, na verdade, mas ele estava fazendo tudo, ao mesmo tempo que ele logava o material, ele me ajudava com a câmera, ele me ajudava com o que fosse, e foi muito importante ter ele, mas que a gente precisava de uma câmera fácil. E também quando a gente foi para o mundo do como a gente vai deixar esse documentário com uma cara um pouco mais estética, mais parecida com o estilo, a gente decidiu também não usar nenhuma zoom, que é o que provavelmente a gente usaria num documentário normal, né? E aí falando com o Heitor, a gente decidiu por lentes fixas, a gente tinha um jogo de Zeiss Super Speed 1.3, que é um jogo mais antigo, são lentes também muito pequenas, são muito luminosas, então a gente tinha a sensibilidade da câmera com uma lente muito luminosa que permitia a gente estar em qualquer situação de luz ou de falta de luz. Desde que a gente olhou o offline, já tinha uma cara bem definida, assim, como luz e tal, como conceito e tal, né? Então foi até uma decisão bacana, assim, porque a gente decidiu seguir bem o que foi filmado, bem realista mesmo. E a gente partiu muito do próprio mundo das fotos do Michael, e a gente pensou que o que seria interessante seria quase que em muitos momentos ter a sensação de que você está vendo uma foto e perceber por alguma coisa que não é uma foto, seja pelo movimento do Iog, seja por um movimento leve de câmera, ou alguma coisa assim que a gente conseguisse transmitir a sensação de uma falta em movimento, quase, como se fosse. Então a gente abusou muito de 200 quadros por segundo, de câmeras mais estáticas ou de um movimento muito suave, tentando sempre enquadrar de uma maneira que fizesse sentido num estilo também. É muito louco porque a Índia já tem um mundo de cor muito vivo, que é aquilo que a gente fez lá com o Serginho depois, de quase não mudar o que a gente encontrou no ambiente que a gente estava. Então tudo que existia de saturação já existia ali, sabe? O que você vê no filme hoje é o que estava lá, a gente não mudou a coordenada, a gente não tentou trazer nada mais, a gente tentou respeitar aquelas roupas, os ambientes, as casas, o tom de pele, tudo muito particular da Índia. Eu acho que o contraste para Nova York depois é até interessante exatamente por isso, porque a gente tentou preservar também as cores naturais daquilo. Então quando a gente vai para Nova York, a gente vai ter, em contraponto com o que a gente tinha na Índia, uma sala toda branca, sabe? Ou uns prédios cinzas e de tijolo. E eu acho que a gente tentou respeitar esse contraste na cor e na hora de filmar também. A gente entendeu que uma coisa era a Índia com a sua vida, com muita gente passando, e Nova York também. Também é esse lugar louco, onde tem um monte de gente passando, onde tem uma quantidade de fluxo de informação tão grande quanto o da Índia, só que é uma paleta completamente diferente. A gente tentou respeitar isso na filmagem e na cor. Como a base era respeitar o que estava lá, e depois de entender, da gente discutir o conceito dessa coisa de expor para a alta luz e ter informação e tal, então foi muito bacana e muito rápido, porque quando tinha situações, por exemplo, onde tinha luz fluorescente, vinha verde e era verde. Quando tinha fogo, ia ser mais quente e não era para ficar alterando muito a questão da parte de croma, da parte de cor das cenas. Sim, brincávamos com contraste, densidade e tal, mas cor mesmo, a gente sempre mantinha o que era de verdade, na realidade. Que guru é uma palavra que significa remover of darkness. É o cara que, o guru é que ajuda você a limpar a escuridão que tem dentro de você, entendeu? Para que a luz que também tem dentro de você brilhe, porque você já tem essa luz. Então, como você limpar a escuridão? Acho que essa é uma grande questão que a gente tem hoje. O mundo está dentro de nós. A vida é onde você está, em todo momento. Não é que amanhã eu estaria feliz. Talvez no futuro, depois de 10 anos, eu estaria ok, eu estaria ótimo. Eu estaria feliz. Este é o momento, agora.